Tá ligado? A primeira é essa Nossa, esperando atirar mais que tudo, cara Que feio Sim Caralho Mas será que tá notificando mesmo, cara? Mentira É, agora você morreu, né? Seu pau no cu Toma, vagabunda, piroca E outra coisa, tá recomendando a live? Quadra aqui, eu tava na hora Meu umbe tá muito boazinha, mano Só meu deserto tá enferrujado